E nós estamos aqui hoje no Internacional Shopping, prestes a bater um recorde da banda que mais tempo tocou no Novo Planeta. Aqui no Internacional Shopping, curtindo esse evento incrível que tá rolando aqui, que é o show da banda Show Factory, quebrando um recorde, o que é 64 horas, tocando ao vivo, galera. Temos nosso patrocinador social, que é a Akio, e o Internacional Shopping, que nos deu status para realizar esse evento. O som tá bom, o palco tá bonito pra caramba, e os caras tão aguentando. Daqui a pouquinho eles batem a marca, tá da hora. Aplausos Aplausos